Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Hora da Notícia. Trago pra vocês matérias que saíram no dia de hoje sobre o ator turco Jan Yaman. E também trago pra vocês atualizações sobre a atriz turca Demet Özdemir. Então, gruda comigo nesse vídeo do início até o final pra ficar por dentro das últimas novidades. Mas antes, eu só peço pra você, e é muito rápido, não esquecer de deixar nesse vídeo aquele like especial. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias e novidades. Como eu falei no vídeo anterior sobre o ator turco, que começou sua primeira turnê de 2024 em Lisboa, Portugal. Deu o que falar nas principais mídias sociais em várias partes do mundo. Saiu até mesmo na Espanha, essa pequena matéria, que ressalta sobre os projetos mais importantes fora das séries turcas que conquistaram Lisboa. O ator causa a sensação por onde passa. Jan Yaman é um daqueles atores turcos que, com o seu físico e seus personagens, fez com que muitos seguidores se apaixonassem por ele e se tornassem fiéis a todos os seus projetos. E para além da série turca ou italiana em que trabalha, seu projeto mais especial tem a ver com algo totalmente diferente e a qual os seus seguidores têm dado todo o apoio. Foi o que a gente conversou mais cedo. Há um ano, criou uma fundação para ajudar os mais pequenos e muitas vezes o vimos envolvido nisso. Na verdade, depois de uma digressão por Itália para engarrear fundos para os seus eventos de caridade, chegou agora a Portugal. E fala sobre o ator ter conquistado os portugueses, dizendo que ele desembarcou então nessa semana no país vizinho, feliz com seu trabalho. Trouxe aqui uma fala dele estar se sentindo orgulhoso em poder expandir as suas viagens de caridade com uma dimensão internacional. Depois da Itália, a primeira parada foi Lisboa, Portugal. Também é muito bom descobrir que recentemente as minhas séries televisivas estão a tornar-se cada vez mais populares por lá. Disse nas suas redes sociais sobre a sua chegada ao país português. Aí trouxe algumas postagens do Jean, que eu já trouxe para vocês, então para não ficar repetitivo, né, trazendo aqui para vocês apenas, né, o resumo aqui do final desse artigo. Destacando as ações do ator turco. E aqui eu trago para vocês uma matéria de uma revista da Turquia, que traz como destaque o ator turco Jean Yaman e seu sucesso internacional. Fala sobre a série Viola como o Mar, que como vocês sabem agora está passando na Blue TV na Turquia. E fala sobre essa questão de Jean Yaman ter se tornado famoso ainda dentro da Turquia com suas comédias românticas, né, que se expandiram, chegando também na Europa, principalmente na Itália. E agora vamos falar da Diva Turca, que atualizou mais cedo seu Instagram, aqui uma selfie com as amigas. E mais algumas fotos que Damat Osdemir compartilhou com seus seguidores nessa sexta-feira, bem cedinho. Também compartilhou em seus stories essa casinha rosa, onde escreveu assim. Queria comer essa casa de manhã. Carinha de risos. Acho que ela estava numa vibe Universo João e Maria Casa de Chocolate. Então é isso pessoal, trazendo pra vocês as últimas notícias e também atualizações da Tristurca, feito por ela mesmo, hoje em seu Instagram. Obrigada pela presença de todos aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novas notícias e novas notícias.